E aí, Arcs, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial sobre Kubernetes. A gente vai entrar no detalhe mesmo, a gente vai para a minha máquina e eu vou mostrar para vocês como fazer consulta de pods, criação de pods, exclusão de pods. A mesma coisa aí para réplicas sets, para deployments e para serviços. Então, bora lá! Hoje a gente vai falar sobre Kubernetes. Se você não assistiu o nosso vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica certinho o que é o Kubernetes, como que ele funciona, a estrutura dele. Hoje vai ser um vídeo mais hands-on. Eu recomendo que você faça uso de um carinha chamado MiniQube, tá? Instale ele aí na sua máquina. Eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo como instalar em cada um dos ambientes aí. É facinho de instalar, tanto no Mac, quanto no Linux, quanto no Windows, é bem fácil. Eu recomendo que você baixe esse cara para começar a fazer algumas brincadeiras aí com Kubernetes, né? aprender a usar ele. Você vai ver que não é tão difícil assim. E com o conteúdo desse tutorial, né? Com o tutorial de hoje, você vai conseguir também. Tá bom? Então, bora lá para a minha máquina. Bacana? Então, aqui direto na minha máquina, tá? A primeira coisa que eu fiquei de mostrar para vocês aqui é a questão da instalação do MiniQube, tá? O MiniQube, por esse link aqui, tá? Eu vou deixar nas descrições do vídeo. Você consegue baixar ele e instalar ele tanto na tua máquina Linux, quanto MacOS, quanto Windows. Então, dá as recomendações antes de você começar, tá bom? A questão de instalar mesmo, procedimento de instalação mesmo para cada um dos ambientes aqui. E você vai precisar ter fatalmente na sua máquina um VirtualBox, tá? Então, tem alguns pré-requisitos, alguns pequenos detalhes que você precisa se preocupar na configuração, tá bom? Que precisa ser realmente feito. Então, assim, eu não vou entrar no detalhe e fazer essa instalação com vocês, porque vai demorar muito tempo, o vídeo ficaria com um tamanho tópico. E talvez, no momento que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha evoluído aí a forma de como fazer a instalação do MiniQube, tá? Uma coisa que é importante é que o MiniQube, ele é para teste. É só para você avaliar, entender como que funciona o Kubernetes, né? Testar na tua máquina, aprender os comandos básicos. Ele não é para ser colocado em produção. Isso é importante, tá? Já vi gente tentando colocar o MiniQube em produção. Não é para colocar. Legal, então agora a gente vai para os comandos. É importante você fazer essa instalação e depois tentar executar o que a gente vai ensinar nesse conteúdo, tá bom? Vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente vai criar aqui são pods, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, nossa, falando de Kubernetes e de Docker, a gente tem conteúdo de Kubernetes e de Docker, é importante assistir para você entender o que é um pod, tá bom? Mas só para a gente seguir, tá? É nele que a gente coloca containers, tudo bem? E para a gente criar um pod, a gente precisa criar um arquivo do tipo YAML, né? Que está aqui, YML. Esse tipo de arquivo, ele é um arquivo bem simples e o que faz com que a gente entenda que uma coisa faz parte da outra é a indentação dele, tá bom? Então, ó, percebe que eu tenho espaços aqui que me fazem entender que esse cara aqui pertence a esse cara aqui, né? Faz parte dele. E a mesma coisa para esse cara aqui, para o type, o app, faz parte do label. Bom, entendido isso, vamos aos comandos que a gente tem aqui dentro desse YAML. A primeira coisa é o API version. Isso daqui é a versão da API do Kubernetes, a versão de como o Kubernetes fala com a gente, do idioma que a gente está falando com o Kubernetes. Então, para a criação de pods, a gente vai colocar aqui V1, tá bom? Kind, né? Que tipo de elemento, de objeto que eu estou criando? É um pod, tá bom? Aí aqui eu tenho metadados. Para que servem metadados? Os metadados, eles servem para ajudar o Kubernetes a se achar ali dentro, a entender o que é aquele ativo de software, né? O que é aquele elemento que você está publicando. Então, se ele é um pod, por exemplo, de que grupo, né? O que esse pod faz? Então, aqui a gente deu um nome para o pod, né? A gente, nesse caso, está instalando o Redis dentro dele, tá bom? E aí a gente colocou labels aqui, ó, que são a forma mais eficiente do Kubernetes identificar e achar ali o que fazer, né? Replicar elementos e etc. Aqui a gente falou que o app é MyApp, tá bom? E a gente falou que o type é database. Então, a gente colocou aqui, poderiam ser valores distintos, aqui qualquer tipo de valor, mas é importante você ter carinho na hora de você colocar esses valores, porque você vai usar eles depois. E a gente vai ver nos próximos arquivos. E aqui é onde mora realmente a especificação do nosso pod, né? Quais são os containers que eu vou ter lá dentro. Então, aqui a gente está colocando um nome para o container, tá bom? E percebe que aqui a gente tem um tracinho, né? Indicando que a gente tem como se fosse uma lista de valores aqui. O primeiro é o nome. O nome do container a gente deu lá, ctxdbredis. E a imagem, essa aqui é a imagem lá do Docker Hub mesmo, tá? Imagem aqui é o redis. Isso aqui poderia ser redis v1, v2, v3, né? Ter dois pontos e colocar a tag. Poderia ser um container Linux, poderia ser um container com o teu microserviço. Enfim, tudo bem? Então, é assim que a gente define o container que vai rodar dentro do pod. Bacana, então vamos lá para o terminal para executar um comandinho aqui, tá? Então a gente coloca aqui, kubectl, kubectl, create, "-f", esse "-f", esse "-f", é para forçar ele a criar, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui o nome do nosso pod, tá bom? Que é o newpod.yaml. É o nome aqui do nosso arquivo que está aqui, tá bom? Esse cara aqui. Então foi ele que a gente botou aqui. E explicando o que tem nessa linha de comando, nós temos aqui, ó, kubectl. Esse kubectl aqui é o CLI do Kubernetes, tá? Para você gerenciar o teu cluster, tá bom? Para você subir, criar, destruir, enfim, qualquer elemento dentro do Kubernetes. Aí na sequência a gente tem aqui o comando create, que é para criar. A gente colocou o "-f", que é para forçar a criação. E aí aqui a gente tem o nome do arquivo, que foi aquele arquivo que a gente mencionou aqui, que a gente criou aqui, tá bom? Bom, vou dar um enter aqui. Olha aí, ele falou aqui, foi criado. Agora a gente pode fazer uma pesquisa no nosso cluster, tá? Vou colocar aqui kubectl get all. Então com esse comandinho aqui, ele vai me listar tudo que eu tenho dentro do meu cluster, tá bom? Tudo que eu tenho dentro do meu cluster Kubernetes, get all, tá bom? E o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho um pod chamado db-redisk, que foi o que eu acabei de criar, tá bom? A idade dele, 19 segundos, a gente rodou ele agora, instantes, né? E aí aqui a gente está falando tudo para a gente, olha. Ele tem um serviço de Kubernetes, cluster IP, o IP, né? Isso aqui é a questão do próprio cluster do Kubernetes que está rodando. Então minimamente quando você tem um Kubernetes de pé, é ele que você tem rodando. E dentro dele você tem um pod, tá bom? Então a gente aprendeu aqui como criar um pod e como listar os pods, todos os elementos que a gente tem. Se a gente quisesse simplesmente olhar só para os pods, tá? Eu poderia dar aqui um kubectl get pods. Aí ele vai trazer para a gente só o pod que a gente acabou de criar, que está aqui. Tá bom? Legal, então o que a gente vai fazer agora é destruir esse pod. Eu vou colocar aqui um comandinho que serve para apagar o pod. Vamos lá, kubectl delete pod. E aí eu coloco o nome do meu pod que é dbredis. Deletou. Vamos confirmar aqui, eu vou dar um get pods. E olha aí, a gente não tem mais nenhum pod no nosso cluster. A gente apagou todos. Bacana? Legal. Então eu vou limpar tudo aqui e a gente vai para o próximo elemento que são os réplicasets, tá? Aqui a gente tem uma estrutura muito parecida com a anterior. Eu tenho que informar a versão da API, tá? E aqui no caso é apps barra v1. Tipo, né, o kind, réplicaset, tá bom? O que é um réplicaset? A gente falou disso também no vídeo anterior. Ele é o carinha que serve para agrupar os pods ali e fazer com que eles sejam escaláveis, tá? Com que eles subam automaticamente caso um caia, por exemplo. Então isso é um réplicaset. E aí a gente tem aqui a seção de metadata, que é igualzinho o do pod, tá bom? A gente colocou o nome aqui, deu um name para ele, myréplicaset. Labels a gente colocou o mesmo que estava no pod, o myapp. E type a gente falou que é um database porque a gente está subindo um redis, tá? A gente vai manter a ideia de subir um redis. Especificação. Aí a especificação a gente tem aqui um template, onde a gente tem o metadado, né? O metadado desse template é o name, que eu tenho aqui, mypod. Labels, eu tenho aqui myapp, que é igualzinho o do meu metadado aqui do réplicaset. E o type, que é database. Então está casado aqui os labels meus, né, do metadado do réplicaset. Com a especificação do template que eu quero criar. E aí aqui embaixo eu estou especificando o container que eu vou criar, tá bom? Isso aqui é exatamente o que a gente tinha no arquivo anterior. Então eu coloquei aqui o nome do container, que é ctxdbredis. E a imagem que a gente vai subir aqui dentro, que é o redis, tá bom? Para terminar, tá? Só tem mais essas quatro linhas aqui. A gente tem informação de réplicas, ou seja, quantos pods eu quero que estejam com esse container. Então eu vou ter três pods de pé, tá? Com esse container, com esse template aqui, tá? Então é assim que eu consigo escalar a minha aplicação, garantir alta disponibilidade e tudo mais. Através de uma réplicaset. Então eu falei que eu quero três réplicas. E aí, quem que eu quero replicar? Eu estou colocando aqui o seletor, essa palavra-chave me abre a possibilidade de apontar para quem que eu quero replicar. E aí eu estou colocando aqui, ó, match labels, type database. Quem que tem o type database? Esse template aqui, tá bom? Que está aqui, ó. Que está linkado ao metadado desse réplicaset. Então está tudo coerente, tá? MyAppDatabase, database MyApp. E aqui eu estou pegando pelo type database. Eu poderia colocar MyApp também. Funciona igual, tudo bem? Aqui quanto mais específico você for, melhor. Legal. Então agora a gente vai lá para o código. A gente vai executar aqui. Primeiro a gente vai dar um getAll de novo. Vamos lá. Para mostrar que a gente não tem nada aqui dentro. E agora a gente vai usar o mesmo comandinho. kubectl, create, menos f, tá? Esse menos f para forçar a criação mesmo, caso tenha alguma pergunta aí no meio, né? Em vez de você ter que ficar dando yes, 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 o menos f ele já atropela tudo isso. Embora não tivesse, tá? Para esse caso aqui não tem. Não faz muita diferença não. E aí a gente vai colocar o nome do nosso arquivo. Que é réplicasetdefinition.iem. E olha aí. Ele criou. Se a gente der o getAll de novo, ele vai trazer para a gente os três pods que a gente criou. Então está aqui, ó. Três pods criados. Os três estão rodando, né? E tem sete segundos de idade. Tá bom? Então esse comando nosso, esse nosso réplicaset, criou três cópias do redis aqui no nosso cluster de kubernetes. Tudo bem? Se você quisesse listar somente os réplicasets que você tem, você poderia dar um getRéplicasets. Ele vai trazer o único réplicaset que a gente tem, que é uma réplicaset que a gente criou. Que ele tem aí três pods rodando. Tá bom? Com idade aí de 63 segundos. E para a gente apagar, que o bsitiel delete réplicasets. Se eu quiser apagar todos, eu posso botar um menos menos all. Ele vai deletar todos os réplicasets que eu tenho. Toma cuidado com esse comando, tá? Esse aqui apaga todos. Se você tiver ali cinco, seis, sete, oito réplicasets rodando ali, e era um que você queria deletar, você poderia colocar aqui especificamente qual é, tá? kubernetesetiel delete réplicasets e colocar o nome do réplicaset. O all apaga todos. Bacana? Tá. Então a gente vai limpar aqui de novo o nosso terminal. E vamos para o próximo comando. Que é aqui a criação de deployment. O que é o deployment, né? Deployment é o cara que possibilita que a gente suba e faça rollback depois, tá? Dá para você colocar um comandinho de rollback para voltar a uma versão anterior. Caso o deployment tenha dado ruim, então você consegue ir acumulando evoluções aí de publicação e depois consegue desfazer. O que esse cara tem aqui dentro? Comandos bem parecidos com o que a gente já viu, né? A versão da API, a gente colocou aqui apps v1. Kind, deployment, tá bom? Metadado, igualzinho que a gente colocou até agora, tá? A gente deu o nome aqui de Redis Deployment. No labels a gente colocou MyApp. Aí aqui no specs, né? Nas especificações, a gente falou a quantidade de réplicas. Percebe que o nosso specs aqui, a gente está falando de definir um réplica set aqui, tá bom? E aí aqui dentro, ó, a gente tem a quantidade de réplicas. Nesse caso eu estou falando uma só. Seletor, a gente está falando que é Redis Pod e MyApp. E o nosso template aqui do réplicas 7, né? Tem simplesmente um metadado aqui falando que a gente tem como nome Redis Pod e os labels dele Redis Pod e MyApp, tá bom? E aí a especificação do meu template, percebe que eu estou dentro do meu template, é aqui que eu estou falando os containers que eu quero ter dentro do meu pod. E aí eu estou falando que o meu pod tem o nome de Redis, vai usar a imagem Redis. E aí eu estou falando que ele vai estar exposto nessa porta aqui, 6379. Bacana? Então vamos rodar esse cara. É muito semelhante aos demais, tá? Basta a gente dar aqui... Vamos fazer um get all para mostrar que a gente não tem mais nada, né? Para ter mais nada rodando aqui dentro, né? A gente acabou de deletar todos os réplicas 7, não tem mais nada, né? Só tem o cluster mesmo rodando. E agora a gente vai dar um QBCTL, create, menos F. E a gente vai colocar aqui o nome do nosso deployment. Vamos lá. Isso daqui vai ser o suficiente para ele criar, né? E olha aí que legal, dá para a gente dar um get all agora e conferir para ver o que ele tem lá dentro rodando. Aqui dentro a gente tem o retorno, ó. Aqui a gente tem um deployment, né? O nome dele é RedisDeployment. Aqui a quantidade de vezes que ele foi executado, né? Então, o QtD está available. E a idade dele, 7 segundos. E esse deployment trouxe para a gente um pod criado aqui, né? Que tem a mesma idade, ó. 7 segundos, 6 segundos, né? A diferença de um segundinho. O nosso pod que tem o nosso Redis, tá bom? E está com o status aqui de Running. Bem, agora diferente dos demais, né? Eu não vou apagar esse cara todo, porque a gente precisa que ele exista, tá? Para o próximo comandinho que a gente vai fazer, que é a criação de um service. O que é um service? O service é o cara que expõe o meu pod, tá? Expõe ele para que outro pod possa chegar nele ou que eu possa expor para fora, para a internet, né? Da internet chegar aqui no meu pod. É um carinha bem simples também, ó. A gente tem aqui essa linha de comando, né? Falando da API. Kind, service, tá bom? O tipo dele é serviço. Metadado. A gente sempre precisa colocar, tá bom? A gente colocou o name Redis e os labels. Redis SRV, né? Serviço Redis. E aplicação MyApp. E aí aqui, o que eu estou falando na especificação desse meu serviço? Eu estou falando que eu estou expondo portas, tá? Que é essa porta aqui, a 6379. A porta do nosso container, né? Que a gente expôs lá no deployment, né? Estou falando que essa porta vai ser exposta com base nessa porta aqui. Então eu tenho o target port, né? Que é a porta de destino, né? A porta que eu quero efetivamente expor com o meu serviço. E a porta que eu estou efetivamente expondo, tá bom? E aí aqui embaixo eu tenho meu seletor. Para que serve esse seletor? Esse seletor aqui serve para falar que esse nosso serviço aqui, tá? Está relacionado com esse cara aqui. Com o nosso deployment. Vamos ver se o nome lá é RedisPod? Olha aqui, ó. RedisPod. Tá vendo? É o nome que a gente tem aqui dentro como target. E o nome do app? MyApp? Vamos olhar ali para ver se a gente tem esse cara. Olha lá. MyApp. Então com essas duas coisas aqui certas no meu seletor, é o suficiente para o cluster de Kubernetes entender que é para expor essa porta aqui, 6379, com base nesse target port aqui, que é essa porta aqui que a gente vai expor. Legal. Então vamos criar esse cara. Vamos lá. Cube CTL, né? Create, menos F. E o nome do nosso carinha aqui, RedisServiceYaml. Esse cara criou para a gente o serviço. E se a gente der o Cube CTL GetAll, ele vai trazer para a gente tudo que a gente já tinha, né? Que era o nosso deployment aqui, certo? Mais o nosso pod de Redis que está aqui. E agora a gente tem aqui o serviço do Redis, né? Rodando embaixo do serviço do cluster do Kubernetes, a gente tem aqui o nosso serviço do Redis, tá? Uma coisa que é interessante, ó. Observa que ele tem o IP. Esse IP aqui, ele é interno, né? Ele está falando a porta 6379, que é a porta que a gente queria. Mas ele não tem nenhuma porta externa. Ou seja, de fora da internet, né? Eu não consigo chegar nesse cara. Fora do meu cluster, se você estiver no Minicube, você não vai conseguir chegar nesse banco Redis. Só quem estiver dentro do cluster que vai conseguir chegar nesse cara, tá? Vai conseguir apontar para esse IP aqui e usar essa porta, fazendo uso ali do banquinho Redis que a gente criou. Fora, não consegue. E você pergunta para mim, poxa, como que eu faço para de fora chegar aqui? Você criar um outro tipo de serviço chamado Load Balance. E aí, para a gente criar ele, o que a gente vai fazer? A gente vai matar esse serviço que a gente criou aqui. Então, vamos lá. Cube CTL delete menos F. A gente vai colocar aqui services menos menos all. Então, eu vou apagar todos os serviços. Ops, que eu coloquei um comandinho errado aqui. Vamos lá. Agora está certo. Então, eu vou deletar todos, né? E aí, na hora que a gente olhar, a gente deletou o serviço do Kubernetes junto. Está vendo como é problemático você, de repente, dar um delete all, né? Ele deletou o cluster nosso do Kubernetes. Que não é um problema, porque ele tem o réplica 7 e ele sobe automaticamente, tá? Se a gente der um get all, você vai ver que ele já está de pé rodando. Não tem como ficar sem o cluster do Kubernetes aí. Ele já está de novo de pé, tá bom? Só que agora ele tem 19 segundos. E a gente tem os outros carinhas aqui que estão rodando já há 7 minutos. Então, vamos transformar o nosso serviço aqui em um serviço que vai ser o nosso serviço de load balas. Eu vou colocar aqui esse comandinho, tá? Type load balas. Só com isso aqui a mais, eu já transformo o meu serviço em um load balas. Ou seja, ele vai ter uma porta externa para ser exposta. Então, eu vou salvar esse cara e a gente vai executar de novo a criação dele. Vamos lá. Vamos colocar setinhas para cima aqui. que o bctl, create, menos f. Aí eu coloquei o nome do meu arquivo aqui, redis, tracinho service e email. Enter. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho mais esse cara, tá? Vou dar um clear aqui. Você vai ver que se a gente der um get all, ele vai trazer para a gente tudo, tá? Mas ele ainda não tem um IP externo. O IP externo, ele está aqui como pendente, tá? Então, eu criei aqui o meu serviço redis, que ele é do tipo load balas, nesse IP interno, dentro do cluster. E o externo está pendente ainda, tá bom? A gente vai rodar daqui a pouquinho de novo o get all, e aí você vai ver que ele está provisionando esse IP para a gente. Olha aí, continua pendente, tá? Costuma realmente demorar uns segundinhos aí, até ele efetivamente disponibilizar para a gente o IP externo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um clear aqui e dar um get all mais uma vez para a gente elucidar tudo o que a gente tem rodando aqui dentro, tá? Como resultado final. O nosso IP é lá, ele continua pendente, né? Mas a gente já tem aqui um pod criado, que está rodando a 10 minutos, né? Olha aqui a idade dele. A gente tem o nosso deployment, que foi o cara que originou aquele cara, também tem idade de 10 minutos, né? E a gente tem um replica set também criado pelo deployment, né? Então, ficou talvez um pouquinho confuso aqui, ó, mas o deployment aqui gerou o nosso replica set e gerou o nosso pod. Ambos eles estão rodando aqui a 10 minutos, tá bom? Então, todos eles aqui, ó, 10 minutos, 10 minutos e 10 minutos. Provavelmente agora, se a gente rodar, a gente vai ver já esse cara que estava pendente aqui, né? O IP externo do nosso load balance, ele já deve estar disponível. Vamos lá, vamos rodar. Esse cara costuma demorar um pouquinho mesmo, tá gente? É normal. Tem muita gente que faz isso e acha que deu errado, tá? Então, é legal dar um tempinho bacana aqui até ele rodar, tá bom? Até ele efetivamente criar esse IP externo. Eu vou dar um clear aqui pra limpar a tela, tá? E vamos rodar de novo. Olha aí que interessante. Agora a gente tem um IP externo, né? O nosso load balancer aqui, ó, que é o nosso serviço do load balancer, tem um IP externo. Isso quer dizer que de fora do meu cluster, Eu consigo, né, colocar esse IP e essa porta e acessar o meu redis, tá bom? Então, viu só como é fácil? Eu espero que você tenha conseguido entender e absorver como criar réplica 7, pod, deployment, serviços, como colocar no ar, como tirar, né? Como fazer um delete de cada um dos elementos. Deixa, então, aquele likezão maroto pra gente e comenta se você curtiu esse tipo de conteúdo, se ele tá te agregando valor pra fazer com que a gente poste mais e mais conteúdo nesse formato. Tá bom? Um super abraço e até a próxima.